Tá gostoso, tá gostoso, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada mente. Abusada mente. Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente. Ela vai bater. Ela vai sentando. Ela vai quingando. Ela vai bater. Ela vai quingando. Ela vai sentando. Abusada mente. Ela vem batendo. Ela vem quingando. Ela vem tremendo. Vem batendo. Ela vem quingando. Ela vem tremendo. E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Olha o tamanho dessa raba. Ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba. Ela joga na cara. Ela joga na cara. Vou ter que assumir que isso é foda. Vou ter que assumir que isso é foda. Que isso é brado. Faca jogada de bunda, todas recalcadas, para Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, cai no gusto e no DG Ela joga a bunda pro alto, cai no gusto e no DG E como que ela tá, gosta? Que isso, na vida? Abusadamente ela vai bater, ela vai sentando Ela vai quincando Ela vai bater, ela vai quincando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusadamente 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 essa porra aí É tudo na conta, vai Bo, 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 Bo A CIDADE NO BRASIL